Ah, desculpa, ah, Met Gala? Ah, é aqui? Com licença, posso subir então? Subindo a escada. O Met Gala esse ano serviu horrores e horrores. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringos de tutupão, que só arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também para os que muito pedem no cu. Siga-me em todas as redes sociais porque elas formam um ecossistema e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Vamos falar desse Met Gala e eu separei aqui apenas 100 looks pra gente ter uma visão do que rolou, os mais bem vestidos, quem serviu horrores, quem serviu horrores, convidados especiais, inclusive ela com 7 saias de filó. Como eu sei da sua ansiedade pra esse vídeo, eu já vou pedir um like. Inscrição, pois queremos 500 mil inscritos até o final... Pois queremos 500 mil inscritos até o final deste ano. E vamos lá, né, os Valentinos, Miguel e Helena. O tema do Met Gala esse ano foi Call Lagerfeld. A line of beauty. Uma linha da moda, sei lá, linha da beleza fica estranho, né? E a homenagem foi para este estilista alemão que trabalhou pra Chanel, Fendi e Chloé. Não dá pra negar que o Call Lagerfeld era muito criativo, muito inteligente, mas também burro para um caralhete. E eu vou explicar isso mais pra frente no vídeo. Os co-anfitriões da cerimônia eram Penelope Cruz, Michaela Coel, Dua Lipa e Roger Federer. Olha, tá vendo a chupete do Brasil aqui, ó? Malu Moreiru, siga a lenda no Instagram, viu? Malu Moreiru, não se confunda com o fã clube, que é Malu Moreiru OFC, tá bom? Começando pelo tapete, que foi uma grande novidade desse ano. Serviu horrores, viu? Porque parecia, segundo o que a Foquinha falou, que o filho da Rihanna tinha despejado pencas de pasta de dente bicolor e ficou com essas linhas horrorosas. Eu, sinceramente, não entendi. Não só isso, como a barricada para os fotógrafos e também os lustres eram de garrafa pet. Eu fiquei pensando que, assim, deve ter algum motivo relacionado à sustentabilidade. Mas vamos conversar aqui, onde que o Matt Gala ia ficar catando todas as garrafas iguaizinhas como essas? Que mensagem de sustentabilidade é essa se eles tiveram que mandar fazer essas garrafas feias? A primeira grande convidada dessa noite chegou com sete saias de filó, sim. A Cocorout Barata chegou lá, minha filha, e desfilou no tapete também, com direito a fotos, vídeos. Ela foi um evento à parte no Matt Gala de 2023, para combinar com a podridão do Carl Lagerfeld, né? Ah, eu acho muito no tema. A anfitriã de sempre, que é a Anna Wintour. Ela que tá lá para decidir o tema, né? Junto com outras pessoas e, assim... Eu acho que ela pegou o tema, olhou no espelho e falou assim... Nya wó. Não vou no tema! Ela foi lá. E, assim, eu acho que a Anna Wintour sempre vai na vibe de diretora de escola, quando tem um evento. É sempre uma roupa feia, bem nada a ver. Se o Carl Lagerfeld tivesse visto isso... Aí ele poderia escrever um novo livro de injúrias. Porque das merdas que ele já falou ao longo da vida dele... A Anna Wintour ia dar material para mais, assim... Três mil merda. E olha o que eu tô falando pouco, viu? Outra coisa é que teve umas queridas que resolveram ir de rosa. E muita gente tá falando que rosa era a cor que o Carl Lagerfeld odiava. Tanto é que ele falava assim... Ai, pensa em rosa. Mas jamais vista rosa. Eu fico meio assim, né? Porque ele usava rosa nas coleções da Chanel. Mas, enfim... Eu acho que esse foi um jeito da Viola não deitar para o Carl Lagerfeld. Tal qual a Naomi. Vamos começar analisando o look das duas, né? Assim... O look da Naomi, gente... É triste criticar a lenda, mas, assim... Não tá bom. Tá me dando vibes de mãe da noiva? Tá me dando vibes de senhora? Eu não acho que são as vibes que a Naomi quer passar, não. Eu não entendi por que de um vestido tão simples, apesar do detalhe prateado, no que parece ser flores. Não. Não, não, não. Eu já vou começar lá embaixo. Agora, a Viola também tá servindo vibes tia da noiva, porque eu achei esse rosa muito. Mas muito saturado. Porém, tem mais um drama ali por causa das plumas. Até que quando ela tava dando entrevista, ela falou até que podia chegar assim, ó. E esconder, sabe? Nas plumas. Pra dar um pouco de mistério. Porém, amei o cabelo. Amei os brincos. Eu só acho que o vestido... Nem vibes de mãe e tia da noiva, não. A avó da noiva. E aí eu acho que podia ter requintado ele mais um pouco. Colocado um lacinho na cintura, preto. Aí ia ficar tudo. Eu acho que ficou assim, muito rosa e uma coisa grande demais. Tipo, não tem divisão. Ficou só uma massa rosa ali. E apesar das plumas, tava dando meio uma vibe de fonte, sabe? Que vai soltando água. Mas assim, não tá dentro dos piores, não. Ah, uma coisa diferente que eu fiz esse ano é que eu organizei os looks. Que a gente vai falar sobre os piores da noite, os melhores da noite, tá? Cada dia mais o nosso ecossistema melhorando para entregar sempre melhores conteúdos a cada vídeo. Pensei em você, né, Cristal? Porque eu fiquei pensando que antes eu fazia os vídeos falando, falando, falando. E aí o povo ficava meio perdido, né? Eu não posso deixar que isso aconteça. E aí eu tava assistindo a transmissão pelo canal da Vogue no YouTube. E aí do nada chega um gato gigante. E isso era em homenagem à Chupette. Que era a gata do Karl Lagerfeld. A gata tem 11 anos. Gente, quase da idade da Malu. A Malu acho que tem 12. Não, a Malu tem 10. Ih, meu filho, vai viver demais. Ainda mais que a Chupette é herdeira, né? A única herdeira praticamente desse homem. O Jared Leto chegou e eu achei um pouco caricato, sabe? Mas assim, eu gosto, tá? Eu sou o maior fã da edição Camp do Met Gala. Acho que serviu, sim, demais. Apesar de algumas pessoas como a Karlie Kloss, Looking Camp Right in the Eye, não ter entregado absolutamente nada do que prestasse. Eu gostei do Jared Leto chegando. Assim, eu gostei mais quando eu não sabia que era ele. Eu acho que ele é um pouco cansativo. Eu acho que ele promete demais e entrega de menos. E aí, depois, ele trocou o look pra essa coisa de capa, meio comensal da morte, meio Três Mosqueteiros Emo. Eu achei que não tinha nada de si, 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 uma vez com o tema. Apesar da pedraria no ombro, ter usado preto. Gente, O Karl Lagerfeld, mais uma vez, ia escrever mais tanto. Se bem que, o Jared Leto é homem, é hétero e branco. Então, o Karl Lagerfeld, provavelmente, ia querer... Ele ia deixar passar a cafonice desse homem. Mas, eu não vou deixar passar. Nossa, eu, a cada ano que passa, eu desgosto ainda mais do Jared Leto. Ah, ele era tão legal cantor. Ah, ele inventou de virar ator e ficou assim, tão ruim. Depois que ele fez o Coringuitão, aí fez Morbius. Ai, gente, como vai decaindo a cada ano que passa, né? Parece que vai caducando, perdendo os senos de realidade. Meu Deus do céu. E uma maquiagem horrorosa, né? Eu, tá? Me redimi. Apesar da maquiagem horrorosa que eu entreguei no vídeo de Euphoria, vou deixar aqui pra você assistir. Hoje eu me inspirei e queria fazer uma coisa mais dramática, mais clássica, mas também, ó, um pouquinho de rebeldia nos olhos, tá? É assim que eu vou servir Metgala 2023 pra você. Dua Lipa, entretanto, na hora que eu vi ela, o sorriso fez assim, ó. Ah! A Leila falou que a Dua Lipa merecia um cabeleireiro, porque parece que a pessoa que cuida dos cabelos da diva estava de folga, mas, gente, eu amei. Amei porque trouxe uma modernidade para esse look que já é, assim, bem marcado, né? A silhueta da Dua Lipa já me traz uma vibes mais século XIX, então eu acho que o cabelo deu uma modernizada. Claro, né, que ela tá com decote, mostrando os braços, etc. mas a silhueta do vestido em si é uma silhueta bem antiga, porém, eu acho que ela estava impecável e detalhe, viu? Esse vestido é arquivo da Chanel de 1992 e o tecido usado é justamente o dos blazers da Chanel e ele ainda serviu como vestido de noiva da coleção lá em 92. Eu achei um bapho, sem se contar a joia que ela tá usando, né? Uma das mais bem vestidas da noite, super dentro do tema, o critério que eu vou usar pra julgar hoje antes que eu entre nos mais mal vestidos e o povo começa a falar assim, ai, não concordo. Pode não concordar. O meu critério é o que tem a ver com o tema. O tema era Karl Lagerfeld e toda a contribuição que ele trouxe pra moda. Na Chanel era uma coisa bem romântica, mas também dramática, né? Tem muito adorno, tem muito laço, tem flores, mas também tem o drama do preto e branco. Ele adorava um preto e branco. De vez em quando aparecia um tom mais amareladinho, um off-white, um rosa. Ele também adorava uma pérola, que tem pessoas que usaram pérola. A rodo, e a gente vai julgar aqui. Ah, Paris Hilton, eu achei, assim, estranhíssimo, né? Que o debut dela no Met Gala tá sendo só esse ano. E como todo mundo que debuta no Met Gala, tem que ir um pouco podrinha, né? A Anitta foi podrinha no primeiro Met Gala dela. Que, assim, você tá chegando, então não pode competir muito. E olha que a Paris tem culhão pra competir com as outras pessoas mais bem vestidas. Mas eu achei o vestido dela fraco. Eu acho que faltou um contraste ali do branco, apesar de ter amado o brilho que o vestido tem, o detalhe do tecido meio em couro, a fita caindo. mas eu acho que ficou preto demais e sumiu um pouco na Paris, tá? E a Vanessa Hudgens, gente, eu odiei, tá? Realmente, o negócio dela é com a cello, uma coisa mais vibes, festival. Eu achei esse vestido horroroso. Primeiro, a saia. A saia, gente, faltou um trabalho, uma pedraria ali, umas correntes, sabe? A única coisa que ela entregou dentro do tema é o preto e branco. E essa amarração, eu achei cafona, barata, nossa, tá muito feio, um decote que não valoriza nada. Esse sapato horroroso, basiquérrimo, nem a calda ela conseguiu sustentar. Nossa, e olha que tem gente muito pior, viu? Mas a Vanessa Hudgens, realmente, não dá pra esperar muita coisa. A Penelope Cruz estava também de noiva e eu achei maravilhoso. Assim, né, mihente latino, como diz a Giló. Eu achei que ela entregou a coisa da matrona, tá? A Maisona Latina, nossa, estava belíssima, não tem como criticar. A Salma Hayek, eu acho que ela, assim, estava dentro da linguagem, porém, eu odeio vermelho. Eu odeio vermelho, porque eu acho que, assim, é muito fácil ficar cafona com vermelho. Vermelho é uma cor que chama atenção e não tem problema chamar atenção. Mas eu acho que o babado, essa coisa meio vinílica aqui, ó, na parte de cima, eu achei que deu uma barateada. Até igual a Rosa Palmeirão. Se tivesse colocado uma flor aqui, ó, eu ia falar que ela é a dona do Bordeu. A Albre Plaza, eu gostei que ela foi simples, mas assertiva. Amo o decote. Pode parecer um decote básico, mas a construção do vestido tem que ser muito bem feita. Amei as luvas, né? A luva é uma tendência, tá? Principalmente essa luva de ópera que vai até aqui. A minha tá guardada ali, fiquei com preguiça de tirar. Por favor, repare que minha luva está rasgada e quem falar mal, tá vendo o dedo que passa aqui? Vai acertar o seu... E a Sidney Swinney, nossa peitura metida favorita, gente, que sereia, que sereia. Eu amei a maquiagem dela, classe quérrima, os seios fartos e deliciosos e suculentos, muito em evidência, né? Tem que valorizar o que ela tem de bom. Assim, ela é toda linda. E eu amei um detalhe que foi o tom do vestido, bem parecido com o tom de pele dela. E aí tem uma aplicação de pedraria e lá embaixo, lá no joelho, pra ficar bem difícil dela andar, tem um laço preto. Olha, assinou assim, Karl Lagerfeld, lindamente. Eu acho que ela tava uma das mais bonitas da noite, viu? Tal qual a temos. Ela temos o Borogodó, ela temos a classe, ela serviu o camp com elegância, eu acho que ela estava divina. Não entrou na minha lista de mais bem vestidas, porque essa lista estava bem acirrada, tá? Eu amei o detalhe de colarinho na saia, que era também uma marca registrada do estilo pessoal do Lagerfeld. Tem as plumas pra trazer a dramaticidade, mas ao mesmo tempo é uma silhueta muito feminina. E aí que vem o romântico, né? Nossa, eu achei maravilhoso. As luvas também, muito bem feitas. Nossa, a cauda do vestido. A Erika Badu também estava belíssima. Eu amo que a Erika Badu sempre vem como se ela fosse uma entidade, né? Aqui ela vem homenageando não Lagerfeld, não todo o seu legado, mas o Baluaê. E eu acho que ela estava maravilhosa. É assim, né, gente? A pessoa quando tem estilo, independente do tema, ela sempre vai entregar o que é do DNA fashion dela. E a botuxa de plataforma, amei, amei, amei. O Alton Mason, na entrevista que ele deu lá durante a transmissão da Vogue, ele falou que como a noiva é a modelo mais importante dos desfiles, ele quis quebrar tabures indo de noivô. E ele estava belíssimo. Assim, belíssimo em partes, tá? Vamos começar. Não gosto dessa renda como se fosse um macacão e aqui de peito aberto, só com a grinalda por cima. Eu achei que ficou meio paquitinho, tá? Principalmente por causa da ombreira. A bota eu acho que podia ser uma coisa bem elegante, porque tá competindo ali com a florzucha, né? Que ele tá segurando no buquê. Mas, de resto, eu acho que faltava uma coisa mais... mais hardcore ali, sabe? Eu acho que faltou um contraste ali num tecido mais pesado porque ficou tudo muito delicadinho demais. Eu sei que ele é belíssimo, eu sei que a roupa tava muito bem acabada, mas eu acho que faltava uma coisa mais... mais... sabe? Mais firme. O Conan Gray tem o ranço? Tem o ranço. E é de graça, coitado. Gosto que ele foi inspirado mais no estilo pessoal do Lagerfeld, tá? Levou um leque, pois, viado, né? Viado adora bater leque. Mas, assim, sabe qual que é o meu problema com a roupa do Conan Gray? Eu gosto da calça, não gosto do salto da bota. Ou você vai de salto, ou você vai sem salto. Não salto intermediário. gosto, eu não sei se é da parte de cima que tem essa cauda, mas eu gosto, tá? É uma coisa da calça com uma cauda atrás. E aí, o que me incomoda aqui, é que o paletó, ele é meio desconstruído, mas eu acho que ficou informação demais. Como tem informação demais nessa coisa que sobe aqui, pra representar, assim, a parte da frente do paletó, eu acho que ficou meio perdido ali, e deu informação demais. Se fosse uma coisa mais lisa, eu acho que daria um contraste bom, porque já tem a camisa branca. Lembrando que o colarinho é muito Karl Lagerfeld, amo esse adereço aqui, eu acho que ele tá médio. Não tá mal vestido, mas também não tá bem vestido. O Simu Liu, nossa, ele evocou muito o Karl Lagerfeld aqui. Gostei, porque nessa edição do Met Gala, os homens conseguiram entregar mais. Acho que é porque o tema era muito alfaiataria, peças clássicas, preto e branco, ornamentação, eu acho que deu mais liberdade pros homens, né? Já tinha elementos muito restritos pra trabalhar, então fica fácil de diversificar, porque eu não sei o que acontece pra coisa de moda de homem, que o povo fala assim, aí não pode ser muita coisa não. Vamos no mais básico que dá. Eu já estou cansado, tá? Ai gente, sério, me incomoda muito. você vai comprar uma coisa, aí tem o que? Camiseta. Só tem camiseta. Eu não quero vestir camiseta de frase, eu quero umas coisas mais estruturadas, assimétricas, sabe? A Michelle Yeoh também estava maravilhosa. Observando com mais atenção depois, porque eu estava assistindo a transmissão da Vogue, eu não gosto muito da coisa da calça ou da perna toda coberta por baixo. Eu gosto muito do desenho do vestido, acho as mangas maravilhosas, e aqui souberam trabalhar muito bem o contraste do preto e do branco, o contraste de materiais, principalmente com essa parte aqui de cima, do que eu acredito que seja um vestido, o branco está num tom muito bom para contrastar com a pele dela e dar uma realçada. E se você for reparar bem, tem uma linguagem aqui de alfaiataria, mas com um decote muito romântico, gosto muito. E aí, a única coisa que matou para mim foi a parte de baixo nas pernas dela. De resto, se o vestido não tivesse essa fenda central, se ela fosse um pouco mais baixa, acho que seria, sim, uma das maiores entregas da noite, sinceramente. A Serena Williams me entregou muito anos 20 aqui e, sinceramente, eu não sei se eu gostei. Acho que ela tem uma presença fashion muito boa, mas aqui, eu acho que ela deixou um pouco a desejar. Ficou muito senhora, sabe? Detalhe, que a lenda anunciou a gravidez dela, tá? E o boy dela, o Alexis Orrhenian? Ah, básico, né? Preto e branco, não tem como errar. O Tommy e a de Hilfiger? Gente, primeiro, vamos falar do Tommy Hilfiger. Eu acho que ele foi assim, ai, vou representar a minha marca, né? Ok, tá bonito? Não. Agora, a mulher dele, tenha dó, né, Tommy? Como que você deixa uma mulher bonita dessa sair igual uma palhaça? Não, ele é hater infiltrado da própria esposa, meu Deus, Tommy, Tommy Jeito, Tommy Timo. Eu quero saber o que que tem no vestido dela, tá vendo essa linha? Parece que é uma linha bordada de pérola. E ai, tem essa luva, também com pérola, só que o vestido é azul. E ai, tem esse detalhe aqui, como se fosse uma camisa vitoriana, que sinceramente, ah, vitoriano, era o estilo que eu tava tentando lembrar da Dua Lipa. Nossa, eu odiei a maquiagem dela. Tipo assim, ela já tava feia de tudo. Aí eu falava assim, não, vou deixar mais feia. Uma maquiagem horrorosa aqui na cara dela. E ai, sabe o que me incomoda mais ainda? A parte de camisa meio vitoriana simplesmente acaba, tá? Chegando assim, toda fase no chopp. E acabou. E ai, a luva, ah não, gente. E assim, tinha potencial pra tá bom, mas tá ruim, tá horrível. Vera Wang, mais uma estilista que resolveu ir feia de propósito. Que assim, eu acho que o povo aposta na cafonice hoje em dia pra fazer manchete. Ela tava com a roupa barata, tá? Essa parte de cima tá horrível, tá pobre, podia ter assim, tanto ornamento, não trouxe drama, principalmente porque tem muito tule aqui, ó. Esse tom de amarelo que eu tava falando, que o Carl Lagerfeld usava muito. mas aí, o tule preto, pra dar assim, um eco com a parte de cima, não funcionou. A luva também não funcionou. Nessa foto, principalmente, parece que ela tá até sem braço. E aí, é tanto tule na parte de baixo, é um vestido meio bolo, só que ficou muito barato na parte de cima, e aí parece que tá desconjuntado. Aí tem essas joias, né, porque a Chanel tinha muito isso. Não entregou Vera Wang. Um cabelo também assim, qualquer coisa. Ah, eu molhei o cabelo, bati um secador e fui. Não tá bom. Lily James. Quase que ela entrou pra lista de mais bem vestidas, segundo eu. Nossa, eu tô tão egocêntrico nesse vídeo, né? Nossa, nem eu tô me suportando. A Lily James, eu acho que ela acertou muito. Tá uma coisa meio sucubus, tá? Uma morena perigosa, toda de preto. Nesse material que parece um couro e o vestido é muito, mas ele é muito bem feito. Porque, ó, a gente tem a flor, essa construção debaixo do cinto tá maravilhosa. O cinto tá com uma linguagem muito masculina aqui, e eu gosto que além da construção debaixo dele, que são esses triângulos, tem a saia com umas pregas e ela ainda tá de luvinha, bem noiva gótica. Só que, sabe o que eu acho que faltou aqui? De novo, era, quem que não tinha? A Paris. Se tivesse o cinto branco, eu acho que, assim, ia ser 10 de 10, uma das mais bem vestidas. Mas, eu amo o cabelo, amo as joias, amo a maquiagem, mas eu acho que é isso. Faltou uma coisa branca, só pra dar um contraste, remeter um pouco ao que o Lagerfeld fazia. Entendo, assim, que a coisa da luva, ele também usava muito, né? Mas faltou só isso pra mim, pra ela acertar lindamente. A Marion Cotillard, nossa, espero que seja assim, porque eu falei tão bonito. Gente, tadinha. Eu não quis colocar ela na lista de mais mal vestidas, porque eu gosto dela. Mas esse cabelinho do Machina e Cão Rato, esse vestido desconjuntado, básico. E assim, você vê que tem um brilho, tem um drama, né? Nessa manga, mas tá feio. Parece que ela tá perdida ali, só jogaram ela e o vestido. Vai, sobe. Não gostei. Já a Julia Garner, eu não sei você, mas eu senti que ela está entregando Madonna. Caso você não saiba, ela vai ser a Madonna no filme biográfico da lenda. E assim, gente, que vestido maravilhoso. Primeiro, olha a construção da parte de cima, que faz uma alusão a uma camisa. Só que é todo desconstruído, porque tem meio que uma amarração assim, onde seria o nó da gravata. Gente, isso tá muito bonito. E a gola ainda tem uma aplicação de pérolas. Eu amei, porque na hora que haveria aqui uma gravata pra dar um nó, ela se parte, tampa as peitiolas, dá um decote maravilhoso e desce pro vestido. Eu acho que se o vestido aqui embaixo não terminasse reto, se fosse tipo quando você deixa o tecido meio drapeado assim, e aí ele dá um balanço, como que eu posso dizer? Quando o tecido faz isso aqui, sabe? Eu acho que ia dar assim o toque de mestre. Essa é uma das minhas poucas críticas a esse look. É certo também por essa cor no fundo da capa. Achei que deu uma empobrecida. Porque ficou meio perdido ali. Acho que fosse só o impacto do preto com o branco ia ficar tão chique. Se fosse um amarelo parecido com o tom do cabelo dela, que alguém usou aqui, nossa, ia ficar maravilhoso. Mas assim, a capa é linda. Eu gosto muito do detalhe da ombreira que traz uma coisa da alfaiataria. Eu acho que o look dela conseguiu conversar muito bem entre masculino e feminino e o universo do Karl Lagerfeld. FK Twigs Ô gente, tadinha. Nossa, resolveram deixar ela bem apagada. O cinza jogou ela lá embaixo. Nossa, jogou a menina lá do penhasco. Ela que já é dramática. Não dá motivo pra ela ficar triste não, gente. colocasse um branco sabe? Eu entendo que o brocado é muito bonito no vestido dela. Mas, esse cinza matou. E ainda tinha umas plumas saindo. O cabelo maravilhoso. Adoro aqui a referência do laço. As joias também maravilhosas. A maquiagem muito bonita. Agora, imagina se essa parte do brocado cinza fosse branca. O tanto que essa mulher ia estar bonita. Sabe o que eu esperava? Gente chegando, fazendo muito alusão a My Fair Lady. Eu esperava que alguém chegasse nessa proposta. Sabe? Bem dramática. Eu sei que não é um look da Chanel. Mas, assim, tá na linguagem? Porque é uma coisa que também inspira muito Lagerfeld. Já a Jenny, ela estava de arquivo da Chanel e eu achei muito acertado. Eu achei que tem o contraste suficiente pra causar um impacto. Eu amei isso aqui do vestido, o decote. Nossa! Faz uma referência a flor. É hiper romântico. Tem a luvinha ali de ópera pra dar um charminho. E aí, tem um cinto pra dar um contraste e ainda assim separar a parte de cima com a parte de baixo. Tem um adereço no pescoço. Tem um adereço no cabelo. Que look acertado! Gostei muito. É uma das minhas favoritas da noite. Amber Chamberlain, que de novo foi uma das repórteres da noite. Não gostei do look dela. E olha que eu gosto muito da lenda. Eu gosto dessa coisa do brocado aqui na parte de baixo que assim ela sempre tá de cropped, né? Então eu gostei da coisa não óbvia que veio. Tipo assim, vamos colocar uma barriga de fora? Porque acho que, né? Sempre tem um cropped e uma barriga de fora e aí colocaram uma coisa por baixo. Só que eu acho que ficou muito enfermeira boazinha porque é azul. Se fosse outro tom, se fosse todo branco e um cinto preto eu acho que ia entregar. Amo a faixa e eu acho que a faixa tinha que ser branca ou preta pra dar um impacto aí ia ter que experimentar. E eu investiria mais num brinco mais volumoso. Eu acho que essa coisa da ornamentação pesada o Karl Lagerfeld conseguia combinar muito bem. A Chloe Feynman também era repórter pela Vogue. gente fraca sem graça mal vestida, né? Nossa, ela tá parecendo um buquê de zumbi. Está muito feio. Essa luva que não é uma luva, né? Tá só cobrindo os braços dela que esse tecido preto meio transparente umas fitas caindo e aí um rosa super delicadinho na saia. O sapato eu gosto. Acho que é a única coisa que dá pra salvar junto com a bolsa que é uma referência chupete chupê chupê O look tá tão bagunçado quanto foi o trabalho dela nessa transmissão. A Ashley Park que é a amiga da Emily em Emily in Paris assim gosto do jeito que ela traduziu a linguagem estética do Lagerfeld o estilo pessoal dele. Eu não sei se eu gosto do fato do vestido ser de redinha porque eu acho que deu assim uma jogada lá embaixo no glamour. Nossa eu achei que foi muito urbano e não tinha assim o refinamento necessário. Acho que faltou alguma coisa branca pra dar um contraste mas aí eu fiquei pensando assim se colocar alguma coisa branca ali aí que vai empobrecer mesmo. Então eu acho que se tivesse na verdade tampado um pouco desse mesh que é essa textura desse tecido eu acho que teria dado mais certo. A do Taquete eu acho que ela entregou muito bem aqui a coisa do My Fair Lady que eu tava falando. Tem o contraste necessário de preto e branco preto e branco preto e branco é uma silhueta que não remete muito ao Lagerfeld mas é muito elegante e se você for reparar tem um brocado ali ó que é toda uma aplicação que eu não consigo ver porque acabei de dar a lua e eu preciso dar azul mas eu não vou dar mas de novo entregou muito eu só senti falta de joias por isso ela não fez o top de melhores a Emily Blunt eu amo uma calça com calda já falei quando eu tava falando do look do Conan Gray mas assim eu acho que se não tivesse a manga e se a parte de cima não fosse renda teria sido um look tão mais bem trabalhado se fosse uma camisa assim ó que terminasse bem apontando aqui ó bem estruturada acho que seria maravilhoso porque ia dar o contraste necessário com o laço e a flor que é uma coisa muito romântica então precisa de mais um drama aqui ó por isso que eu acho que tinha que ter sabe uma manga apontando pra cima o cabelo precisou trabalhar mais né mas as joias estavam bonitas e aqui a Samantha Chimuta apareceu como quem não quer nada num vestido horroroso mas artista né gente não é Samantha Chimuta eu não sei quem é ela mas eu precisava muito colocar aqui só pra não perder essa piada Kiki Palmer gente ela acabou de ser mãe ela estava maravilhosa radiante de rosto eu achei o vestido simples não tinha uma coisa muito trabalhada e o tom da capa azul e rosa achei bem chá revelação como ela é uma mãe recente eu vou deixar passar tá e eu também amo a Kiki então não posso jogar ela na lama a Yara Shahidi que é a Sininho no novo filme do Peter Pan se o look fosse preto e branco ela estaria uma das mais bem vestidas se fosse o contraste do preto com a Madre Pérola e uma saia branca a mulher estaria mais bem vestida e ela falou que ela é amiga do Lagerfeld desde os 16 anos quando ela estava dando a entrevista lá então assim se ela conhecia ele de perto ela sabia que ele não ia aceitar esse look a Halle é assim que fala tá a Chloe Halle bonita mas e o tema hein fia não levou né eu acho que assim a divulgação da Pequena Sereia realmente precisa de muita força porque de tudo que saiu esse filme gente que bomba viu nossa o look muito bonito mas não tinha nada a ver com o tema tá tá bem glamouroso etc e tal mas não tá no tema não me agrada eu sou assim ó tem que ser ó tudo certinho meu a Ashley Graham eu achei um look também maravilhoso muito dramático de novo se fosse branco ia ser tão bonito e eu gosto de rosa cê sabe eu amo rosa não sei se dá pra saber mas eu acho que aqui não valorizou o tema mas assim que vestido maravilhoso Kate e Lila Moss duas feias nossa senhora feia não né mal vestida tal qual a Ice Spice gente ó juntou as três aqui eu vejo look de última hora claro que a Ice Spice a referência que ela trouxe aqui da câmera era do Lagerfeld que ele usava muito essa câmera primeiro acho que o vestido da Ice Spice é simples não traz um impacto e não conversa com a personalidade dela e aqui eu acho que ela perdeu muito a oportunidade de um blackzinho aqui ó todo laranjinha do que esse cabelo pranchado laranja eu gosto do laranja porque conversa muito com a linha do vestido que é o corpo dela no fundo mas eu acho que faltou só o cabelinho e talvez um lacinho preto no vestido que não não tá Lagerfeld isso aqui não a Quanacheming Horse gente belíssima tá serviu Lagerfeld entidade da floresta não gosto da saia mas de resto eu acho que é um look muito bem trabalhado tá tá no universo do Lagerfeld sim tirando o stand de tule da saia porque tá feia a construção eu odeio essa cintura baixa em vestido acho que fica horrível mas parte de cima lacrou gata vai lá dê o nome Ali Wen que também é modelo igual a Kona gente tivesse botado um diamante no pescoço ou uma flor branca aqui ó pra trazer o elemento lá de baixo que é riquíssimo eu acho que ela estaria uma das mais bem vestidas da noite Sora Choi puta que pariu acho que eu deixei ela aqui de fora viu acho que ela é uma das mais bem vestidas da noite não tenho o que falar aqui né trouxe todas as referências relevantes do universo do Kala Gerfeld irritou serviu serviu o conceito Lala Anthony só tá aqui porque ela foi entrevistadora que look feio nossa senhora pobre essas correntes esse bracelete esse óculos não serviu drama serviu tristeza Young Miami quando eu vi na transmissão eu achei legal mas olhando aqui de novo eu acho que as pérolas com a transparência tá gritando stripper a parte de cima acho maravilhosa a parte de baixo também mas eu decidiria entre uma ou outra as duas juntas sendo que uma parece ser pluma uma coisa meio peluda e a outra é um tule não acho que vem de glamour não a Rita Ora não tá feio mas também não tá bonito eu acho que a coisa desconjuntada do vestido sabe essa transparência passando com essas faixas não serviu Harvey Gillen gente um dos meus preferidos eu vi esse look momentos antes de sentar pra gravar o vídeo mas pode ter certeza que pra mim ele foi um dos mais bem vestidos e em tudo que ele se propõe ele entrega moda nossa eu achei maravilhoso a construção a estampa soube usar rosas sem parecer infantil eu acho que ele está um cristal lapidado em candura entregando moda a Florence Pugh é o seguinte gosto muito dela amo uma atriz que serve olhar de doida mas eu achei muito carnavalesco esse adereço na cabeça dela era muita cauda eu sei que ela é baixutinha né então assim precisava talvez reforçar um pouco o tamanho dela com o adereço de cabeça mas acho que foi quase lá acho que era branco demais um off-white demais né cauda demais queria entregar impacto mas Nicole Kidman também isso aqui é um acervo e ela usou numa propaganda que ela fez pra Chanel a propaganda é maravilhosa o vestido quando ela estava dando a entrevista que não apareceu ela chegando não dava a entender que a cauda era grande desse jeito mas é esse tom de rosa que o Lagerfeld adorava usar eu achei maravilhoso o look dela mas eu achei que ficou muito no mesmo tom apesar do sapato preto eu queria mais contraste na parte de cima um cabelo mais arrumadinho sabe de resto linda maravilhosa Glenn Close entregou muito eu só não gostei do tom pra mim hoje é quase lá viu Glenn de resto tudo e aí eu vi a Glenn Close e lembrei que ela fez a Cruella e lembrei que sabe quem ia entregar muito nesse Met Gala a Emma Stone porque ela fez a Cruella e a Cruella usa preto branco e às vezes vermelho a Nokia ela estava maravilhosa tirando essa parte que está cobrindo o olho dela eu achei o vestido maravilhoso muito escultural não acho que assim era pertinente manter essa cauda mas eu gosto dos chuviscos tá essa coisa que vai caindo do vestido se fosse irregular eu acho que seria muito mais bonito porque ia dar o drama que conversa aqui ó com esse desenho que essas aplicações na barra do vestido vai fazendo não a corrente essa parte que vai descendo assim ó e é um dourado muito bonito a pele dela está brilhando nossa achei maravilhoso o Leonas gente estava ridículo estava ridículo é uma referência a chupete a chupete globo de luz gente está muito feio e eu amo o Leonas mas assim não está bom acho que com a capa tinha ficado mais legal mas uma coisa que o Leonas serviu foi entretenimento no twitter esse menino postou foto com todo mundo lá dentro do Met Gala sendo que uma das políticas do Met Gala é não mostrar muito o que acontece lá dentro aqui eu coloquei algumas fotos foto com a Naomi foto com a Doja foto com a Olivia Rodrigo e o Conan Gray a Olivia Rodrigo vou deixar mais pra frente no vídeo já fizeram meme dele de surfista prateado o próximo entra pra Marvel Gigi Hadid gente ela serviu Cruella Deville Meets Chanel achei maravilhosa a coisa do contraste que eu falei que eu falei muito de preto e branco eu acho que aqui ela entregou muito bem na Anka é Anka? essa parte aqui da pele dela de fora no recorte amei a capa que passa e tem um broche prendendo o corpete a saia serviu sucubus girl tal qual a Billie Eilish só que eu acho que ela ficou tampada demais na parte de cima porque assim amo a Billie Eilish de cabelo preto acho que combina muito bem dá um contraste eu acho que ela tem uma coisa de inverno na paleta pessoal dela mas eu acho que faltava volume no vestido porque como ela é mais baixinha eu acho que enxugou ela demais e ela ficou pequetuxa não sei se eu gosto não mas estava melhor do que o que ela entregou nos últimos metgalas as vezes eu fecho o olho assim e aí vem aquela tristeza de memória dela vestida de Merlin Kika Dasha será que ela fez uma autorreferência foi um look polêmico para muitos sim eu acho que a Kika entregou muito de novo estou baseando meu critério de análise em pertinência ao tema o Karl Lagerfeld adorava usar a Pérola eu acho que a Pérola do jeito que está aqui me lembra muito o Cota de Malha de ferro meio uma armadura que ficou sabe a cinta não me incomoda acho belíssimo e eu acho que é pertinente a marca pessoal da Kika agora um detalhe que eu não esperava e eu acho que combinou muito bem é essa capa drapeada mostrando os ombros da Kika é meio uma cor de casca de ovo um marfim só que está tão mas tão bem feito e tão bonito que a construção da Pérola que está parecendo um vestido é um vestido e não é um vestido né é um semi vestido eu achei maravilhoso e aí eu pensei nossa isso me é familiar sim lembra a cena do you're doing amazing sweetie quando a Kika está tirando fotos para a Playboy ela está toda vestida de pérola pois é será que ela fez autorreferência eu não sei eu só sei que o Fede Davidson estava presente e eu senti um climão da Kika Lilo chegou a segunda chupete da casa Lilo Moreru castrada e vai ficar quietinha aqui enquanto o pai dela grava vídeo né filha eu acho que se eu tivesse que dublar o diálogo aqui a Kika estava conversando com o Asher aí chegou o Fede Davis e falou que caracha aí ela nem deu moral para ele e falou assim para o Asher o que esse cara está fazendo aqui aí depois ela olhou para ele e falou assim eu estou cheirosa você não toma banho por favor não chegue perto de mim ou você vai me deixar imperdigada que esse cheiro seu de feromônio azedo essa subaca guardada em virilha por favor se afaste e assim não entendi o porquê do Fede Davidson comparecer ao Met Gala principalmente porque ele foi de bucket hat essa camiseta horrorosa luvas uma calça meio resinada um sobretudo isso não é nada com nada chegamos no momento crítico do vídeo vou fazer uma coisa que eu não estou acostumado eu quando estava vendo a transmissão eu achei o look de costas maravilhoso e eu achei que era my name is Bella Hadid estou muito triste que a lenda não compareceu ao evento e quando fiquei sabendo que era a sensal como eu gosto de entregar a verdade gente eu gostei do look eu gostei do look porque entregou a gola que é uma marca registrada do Lagerfeld entregou o drama por causa da capa o maiozinho preto todo brilhante eu gosto eu acho que assim o fato de ter perna demais gente ela não é o cristal pernudo sem sal vocês esperavam o que e a bota eu gostei do salto o cabelo eu também gostei amei não mas gostei o Bad Bunny tomei um ranço dele não sei por que menina eu acho que ele quis entregar muito eu acho que a cauda é muito fina não sei se causa impacto tá parecendo uma trilha de rosa branca parecendo um velório não sei se eu gosto não eu gosto quando fazem um jogo com o terno sabe dar uma modificada gosto das costas peladas mas eu acho que faltou uma coisa preta sabe porque ficou tudo muito no mesmo tom e não sei se essa cauda magrela entregou muita coisa não eu acho que ultimamente o Bad Bunny promete demais entrega de menos né e depois ele saiu com a sem sal os dois sem dar a mão dada ah é só pra gerar conversa ai um monte de preguiça a Giló estava dramática tá também estava numa vibe cafetina com esse chapéu e esse vel cobrindo a cara dela gosto do vestido acho que tem pele demais e reforça a coisa da cafetina acho que a saia é bonita mas de novo tá tão cafetina que eu não consigo ir pra além disso Lia Michelle horrorosa muito mal vestida Margot Robbie elegante mas eu achei muito pouco no tema tá era apenas um vestido preto com a transparência não é que ela estava mal vestida mas ela também não estava muito bem vestida foi safe tá foi segura com medo de errar a Suki Waterhouse pra que? que roupa feia tem nada a ver se olha em volta não tinha ninguém assim com um sapato pobre 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 é sapato que você compra de 20 reais pega uma corrente de strass e passa em cima ali das tirinhas o Robert Pattinson também entregou bem pouco viu eu acho que ela estava lá porque ela está na série da Daisy Jones né and the six acho que é só por isso nossa eu achei que casal chucho a Hannah Beck Shaw e o Eddie Redmayne amei um dos meus preferidos da noite não sei porque eu coloquei ele aqui sendo que ele devia estar entre os mais bem vestidos soube entregar a ousadia discreta amo a calça mais larga a Priyanka Chopra e o Nick Jonas eu acho que a Priyanka Chopra estava bem elegante viu ela serviu o contraste o suficiente entre preto e branco o Nick Jonas preferia que ele fosse sem roupa vai ser gostoso ai Priyanka como você é sortuda Tio C ele é membro do conselho municipal de Nova York gente que elegância meu sonho usar uma roupa dessa só que pelo tema ser Karl Lagerfeld eu deixaria o colarinho aqui bem alto do jeito que o Karl Lagerfeld gostava e uma joia aqui onde fica o encontro da gravata com o colarinho se tivesse isso teria entrado para a lista de mais bem vestidos mas assim já estava chique demais para que é político o Olivier Rustem entregou não muito no look mas ele soube fazer uma cena com a bolsinha nossa eu achei um shade tão elegante tão elegante Maya Hawke tá me lembrando sabe o que roupinha de crisma essa coisa branquinha demais e ai quando ela corria muita gente zoou falando que parecia papel higiênico o vestido dela na hora que ela estava saindo do hotel mas eu amei acho que é super chanel realmente estava parecendo papel higiênico mas se fosse preto eu acho que teria dado impacto suficiente que não teve tá o Ben Platt gosto muito foi super dentro do tema aqui ele não pecou mas acho que também não entregou assim tem referências fashion tem poderia ter mais drama poderia Phineas não suporto olhar para a cara dele eu acho que ele não é blasé de tudo que ele mostra aqui no show lá da Billy no Lola o povo gritando e tal e ele só assim gritando para ele eu acho que ele se passa demais tem nada a ver essa roupa dele muito mal vestido que sapato horroroso que calça feia e olha que ela tem que estar aparecendo que sobretudo horroroso isso aqui é aquelas roupas de fundo de baú de brechó que ninguém compra nossa feia demais tá parecendo um pirata Bella Rancey The Last of Us soube entregar sapatão realness eu achei o look maravilhoso Tom Brown né Anitta gente eu não entendo porque que o povo insiste em não aclamar a Anitta eu acho tenho muitas reservas a tudo que a Anitta faz mas os lugares que essa mulher chega é pra poucas é pra poucas e já é o terceiro metgala dela perceba a evolução primeiro metgala básica viu Paris você não tá sozinha segundo metgala entregou tanto e ela tava de mosquino né dessa vez ela foi de Mark Jacobs gente da cabeça aos pés ela estava maravilhosa eu só acho que faltou um cintinho branco pra dar o contraste suficiente mas assim luva de ópera joias nossa maravilhosa Anitta estou muito orgulhoso amo quando você é internacional e sabe ser internacional quando você faz umas coisas pra parecer demais da galera do tempo de furacão 2000 dá uma puxada assim sabe no carisma que eu tenho por você na afinidade de resto continue assim Anitta serviu entretenimento e informação insider por quê? ela foi lá no metgala e gravou vídeos para nós ela estava sentada numa mesa com a Kim Petras uma moça que eu não reconheço o Matuê Mark Jacobs Paris Hilton e quem estava na frente da Anitta Kika Darch ai tanto orgulho da Anitta nossa eu queria muito sentir o cheiro que a Kika tem e a Liso estava se apresentando no palco nossa Anitta muito obrigado muito obrigado a tua tia por ter mostrado como você era todo topado e te cala e ai a Anitta apareceu num story da Pat McGrath gente ela sabe que venceu né e foi aqui no After Party eu amo a Anitta assim internacional continua a Anitta tirou foto com a Paris o Mark Jacobs gente eu nem comentei né o que aconteceu com o Mark Jacobs que ele está parecendo um Playmobil tirou foto com a Sensal mas a Anitta tem sal demais né então não corre o risco e com a Kim Petras amo a Kim Petras mas a hora de falar do look dela vai chegar ai a Anitta tirou foto também com a Doja e com a G7 a gente vou até colocar meu óculos pernil aqui ó porque agora eu vou chorar comecei o vídeo tão elegante né vai passando o tempo e eu vou ficando assim ó antes de falar dos mais mal vestidos e dos mais bem vestidos estavam ausentes Blake Lively Serena senti muita saudade Zendeia senti muita saudade Bella Hadid senti muita saudade Selena Gomez senti muita saudade Hailey Bieber não senti nada a Beyoncé gente quem esperava que Beyoncé fosse comparecer a um evento eu nem tinha esperança vamos falar dos mais mal vestidos temos 17 piores da noite não tem ordem tá é tudo no último lugar não vou dar distinção porque tá todo mundo igualmente ruim Amanda Seyfried gente isso aqui quem fez o look dela foi a chupete meu Deus primeiro tudo no mesmo tom segundo o corpo dela não tá valorizado tá parece que ela tá num emaranhado de corrente corrente não né sabe o sisal do arranhador da chupete que é banhada a ouro e prata né com certeza que ela é herdeira eu acho que foi isso que usaram pra fazer o vestido dela e assim Fia de onde você tirou referência com esse cabelo todo volumoso tem nada a ver aquele rabinho de cavalo todo bonequinha acho que teria ficado tudo com outro vestido você foi toda errada e eu amo você como que entrega pouco assim desse jeito a Gwendoly Christie não você errou o tema né não era coisa do grego divindade grega greuga parece que se olhando de longe assim ó é a pele dela tá muito feio não tem um tchan não tem um laço não tem um cinto não tem uma estrutura não tem nada só o cabelo dela tá bonito nossa mas assim mal vestida mal vestida mal vestida aqui em Petras parece que pegaram um monte de pano falaram assim fica parada que a gente vai pregando aqui ó com fita isolante amassou um monte de tecido prendeu no corpo dela falou assim não coloca essa luva aqui só pra falar que você não tá tão desconjuntada essa bota de Monster High essa maquiagem tá horrorosa nossa que em Petras você se esforçou pra ficar feia que você é tão linda entrega tanto carisma nem os coconuts dela aqui ó tá valorizando da Anne von Fustenberg fia você é estilista eu sei que você ficou conhecida pelas suas estampas mas assim que homenagens são essas você é rei ter infiltrada e aí vai e me joga um verde limão acetinado num vestido que a estampa é de palavra cruzada que é esse cabelo de tia fumante nossa senhora não não maluma se o tema fosse índia você tava no tema mas assim que calça feia que echarpe feia que essa franja de um metro esses braços de fora nossa cafetão tá horroroso isso aqui horroroso e uma luma nem é isso tudo não vem ficar babando o ovo desse homem aqui também não que eu não vou aceitar quem que tava lá de cafetina a Salma Hayek mas tinha alguma a mais não era pois eles três pode abrir uma casa de diversões Stella McCartney é outra estilista que se esforça pra sair feia fia você não é estilista a gente esperava que você entregasse um look um trem oversized mal ajustado no corpo porque pode ser oversized mas tem que ter ali uma conversa com o formato do seu corpo que proporções são essas que casaco feio e essa meia horrorosa parece vestir uma meia de bombril meu Deus nossa que mau gosto que sapato feio a Mary J. Blige nossa senhora tá muito mas muito ruim pegou o tema comeu com farinha e achou que tava bom o suficiente jogar isso ali na escadaria do match Olivia Rodrigo eu já perdi as esperanças meu Deus isso aqui não serve nem pra Halloween que é um terror de look nossa é umas flor feia umas fetinhas do bom fim preta e branca uma cara de sonsa nossa volta a fazer música para de tentar aparecer em evento porque você tá cada dia mais ruim pior mais ruim não pior Kylie Jenner nossa pobre menina rica cristal beiçudo vai se ferrar você é uma menina da moda sabe o que você fez? pegou o match gala falou assim o que que todo mundo tá usando? eu vou completamente ao contrário pra que falem de mim quero fazer manchete e você tá passando vergonha eu sei que tem essa conversa assim ai não existe marketing bom ou marketing ruim mas você tem uma reputação a zelar tá? principalmente aqui no nosso ecossistema nossa eu estou cansado de ver look feio de você que hobby horroroso parecia que você tava indo lutar boxe esse vermelho com esse azul do Jean Paul Gaultier não tem nada a ver e esse vestido era meio vermelho às vezes parecia alaranjado não tinha nada a ver com o tema você podia entregar tanta coisa bonita e você escolheu ser mal vestida isso aqui é moda barata eu amo Jean Paul Gaultier amo você cristal mas por favor se esforce em ser boa em entregar e pra você nem precisa que eu sei que você tem uma presença fashion mas isso aqui gente todas as pessoas que estavam de roupa colorida nesse evento que eu me recordo aqui agora nesse momento todos estavam muito mal vestidas tanto é que o Pedro Pascal eu nem sei o nome se é o Liminha Marquita do Ratinho obrigado Laís gente o que é isso não assim o look não tá ruim de um todo não mas eu acho que de novo o vermelho deu uma cara de cafetão e eu sei que tá todo mundo aí cheio de fantasia que ele é meu daddy não sei o que duvido que você ia pegar esse daddy não sei o que se visse ele na rua mas porque ele tá na televisão tem uma fantasia a mais né respeito tá o seu gosto o seu fetiche mas só dei minha opinião foi mais forte que eu se fosse em outra cor se fosse branco ia entregar tanto se fosse a parte de cima preta gravata branca e o sobretudo branco ia ser um dos mais bem vestidos da noite desse jeito aí pavoroso cafetão cara de Lavigne gente ela era próxima do Karl Lagerfeld o que que ela foi inventar com essa meia de zíper essa sandalinha de tira esse vestido desconjuntado que é uma mini saia com a camisa e capa esse cabelo feio meu Deus tá parecendo um churrasco não Olivia Wilde eu sei que isso é acervo da Chanel mas não é porque é acervo da Chanel que a gente vai passar pano eu sei que o tema era Lagerfeld é horroroso e ainda apareceu outra fia igual ela com aquele vestido do rosa e dourado ou azul e preto as duas feias mal vestidas Olivia Wilde você é podre tal qual o vestido que você tava usando a Liso ô Liso cansou de servir fia não ai que a vou jogar uma militância abre aspas ninguém quer ver modelos gordas as mães gordas com seus sacos de batatas fritas ficam em frente a TV dizendo que as modelos são feias vão reconhecer que você tava mal vestida vamos se tivesse colocado um vestido branco com um monte de corrente ao invés dessas pés uma corrente dourada não se a Versace tivesse te vestido você ia ficar tão bonita Emily Ratatou e fia você que você tava fazendo o que? formatura de medicina? não se tivesse na formatura de medicina você ia tá bonita sem franja nossa tô tomando antipatia de mulher de franja nossa senhora parece que ela tá com a cabeça rebaixada parece que ela perdeu 20 centímetros de altura parece que deu um tuque na cabeça dela e ela ficou assim e é que essa roupa feia que não me diz nada nossa não Alexa Chung ama a lenda modelo ah foi igual um neném com essa roupa cheira de babado essa saia pavorosa pelo menos o Sandman tava básico mas assim ela tá horrorosa nossa ela tá igual a Filó nossa horrorosa as últimas mal vestidas do vídeo Kristen Stewart estava de Juninho Play da Chanel que sapato horroroso que modelagem horrorosa que cabelo feio a cara de sonsa eu não esperava nada demais né tá só entrega sem reação que roupa feia desconjuntada desproporcional e a Carly Claws entregaram um pouco com o Chanel né mas isso não quer dizer que tá bom tá ruim tá horrível ó eu preciso refrescar os meus olhos temos 21 mais bem vestidos aqui de acordo com os meus critérios fashion Catherine Martin ela é figurinista de filme e o Bess Lerman souberam entregar tema olha a roupa deste homem pra mim era um dos mais bem vestidos da noite tal qual o Kai Shukun ele é chinês era de uma banda acho que é 9% entregou muita moda aqui Gisele fazendo autorreferência com o ensaio dela de 2007 pra Harper's Bazaar usando Chanel a mulher está um luxo indo solteira belíssima noiva de si mesma empoderada Micaela Coyle diz que aparelhe 21 mil coisas que brilham no vestido dela entregou surrealismo não entregou muito a ver com o tema mas é isso que aparelhe diz que aparelhe é uma das casas de moda preferidas pra mim Lily Collins esse era o Matt Gala dela Lily Collins eita como serve puta que pariu que mulher bonita ela entregou cabelo ela entregou maquiagem ela entregou look e ela entregou a cafonice que o Carl Lagerfeld gostava que ia espalhar o nome dele em tudo que dava Mindy Carlin eu estava esperando tanto a lenda servir e finalmente o momento dela chegou aqui que vestido maravilhoso elegante tivesse colocado um cintinho preto estava maravilhosa com um lacinho então no meio mas eu acho que ela serviu Janelle Monae uma das mais bem vestidas da noite também estava de Tom Brown detalhe ela estava de dois looks ela estava parecendo o prefeito de Nightmare Before Christmas o estranho mundo de Jack em português estava mas estava maravilhosa a bolsinha representando a chupete depois ela tirou o casaco e o sapato dela ficou ainda mais visível que é maravilhoso e ela ficou só com a estrutura ai gente e diz que era uma mensagem subliminar porque o Carl Lagerfeld era gordofóbico né então eu amei trouxe uma militância Doja Cat entenda eu te amo você entregou muito trouxe Camp para a escadaria do Matt e ainda na entrevista ela só respondeu I'm a Chamberlain miando e a cachorra não riu Doja Cat e a pessoa foi de gata eu te amo nossa uma das mais bem vestidas e só no vape ai gente que eu vou parar de fumar que eu tive problema na garganta vou fazer uma cirurgia e leva um vape para o Matt ah Rihanna eu tinha desistido achei que ela não ia aparecer ela esperou a Vogue encerrar a transmissão para ela sair do hotel e ela saiu do hotel usando um casaco da Fendi de pele de 1997 desenhado pelo Carla Gerfeld e quem andou na passarela com esse casaco foi ninguém menos que a Naomi pois quando ela chegou lá na escadaria do Matt a noite era dela né estava aparecendo um bolo de casamento sim mas era Rihanna uma cauda exuberante uma barriga de grávida exuberante o óculos tinha cílios tal qual o cílio de farol de carro e era uma capa que cobria até a cabeça dela gente puta que pariu né olha os ácidos se realinhando a Rihanna comparecendo a grandes eventos de moda olha essa foto dela lá dentro ela até deu assim uma enriquecida nas garrafas pet Cardi B Cardi B Cardi B nossa Margarete Barros serviu looks no plural ela saiu do hotel com um vestido completamente diferente do que ela ia usar justamente para não quebrar a expectativa da escadaria do Matt e é um vestido maravilhoso rosa do jeito que o Carl Lagerfeld gostava o tom de rosa muita pedraria e isso ela usou só para ir do hotel até o Matt Museum e aí depois quando ela chegou lá ela serviu o Carl Lagerfeld da cabeça aos pés o cabelo grisalho referência ao Carl Lagerfeld a faixinha tudo que ele desenhava para Chanel a camisa e a sobreposição do vestido as luvas de ópera as flores em preto o drama e o romance que esse vestido entrega para mim foi um dos fucking melhores vestidos da noite que look bonito nossa era um blazer com uma saia mostrando um decote quase de xereca maravilhoso Pediri senhor do norte de grife amei Stephanie Sue entregou Carl Lagerfeld aqui com muita beleza e muito gótica na maquiagem também tuto pau ela que fez tudo em todo lugar ao mesmo tempo Gena Ortega essa sobre entregar Monster High Realness que vestido maravilhoso olha o detalhe da corrente olha a gravatinha olha o sapatinho gente ela tava uma boneca da vida real não sinceramente Jeremy Pope eu acho que se ele não fosse viado ele seria o marido da Rihanna primeiro ele serve muito bem decote masculino igual ele serviu no último Matt Gala a calça perfeita a modelagem de tudo aqui tá perfeito o cabelo perfeito a joia perfeita a calda gente a calda ele parou Matt Gala Elf Henning muita gente vai falar ai não gostei fia ela foi escolhida pelo Karl Lagerfeld ela apareceu lá num desfile dele ou num ensaio não lembro agora o que ela falou exatamente com 13 anos e um vestidinho branco aí pra dar o toque final dele ele colocou uma coroa de margarida na cabeça dela por isso que ela tá carregando essas margaridas e o terninho era uma assinatura dele né por isso que ela quis usar look com história servindo o tema ai gente uma bem vestida né Brian Tyree Henry ele que fez a planta e fez trembala nossa gente um dos mais bem vestidos da noite soube interpretar o tema soube servir elegância soube servir camp quando nem era necessário mas eu acho que sempre é necessário principalmente na Met Gala que eu acho que é o evento mais apropriado pra servir camp Eva Max não conheço mas assim belíssima noivinha realness nossa um vestido maravilhoso aqui eu não senti falta de um detalhe em preto porque tá tudo tão harmônico mas tão harmônico que sinceramente serviu viu Camila Morrone gente ela traduziu o tema com uma elegância o tema assim tá na mais pura essência no vestido que ela tá usando um vestido maravilhoso minimalista sendo que a gente tá falando de Chanel e ela conseguiu trazer todo o impacto simplesmente com esse babador de renda eu sei que quando eu uso babador pra descrever essa parte do tecido aqui é meio depreciativo mas não é além de todos os outros que eu falei ela guarda um lugar especial no meu coração Anne Hathaway sempre serve moda e aqui a Versace foi tão inteligente no vestido que colocou nela porque eles fizeram a Versace interpretando Carl Lagerfeld não é que a Versace tentou se adequar foi uma fusão das duas casas já teve Fendi e Versace né numa colaboração e Fendi o Carl Lagerfeld já trabalhou pra eles pois bem a construção impecável desse vestido e assim é um vestido muito dramático mas ao mesmo tempo muito delicado por causa da textura do tecido e também por causa do acabamento do alfinete que é assim marca registrada da Versace só que a Versace conseguiu vestir isso tão bem de Carl Lagerfeld que isso pra mim é um dos vestidos mais bonitos que eu já vi na minha vida a luva com a mão passando que é só a manga na verdade os detalhes de zíper na cauda do vestido Anne Hathaway maravilhosa um cabelo simples mas impactante gente o tanto que essa mulher é bonita nossa o tanto que ela é invejada em Hollywood porque ela consegue ser perfeita em tudo que ela faz pra fechar juro que é o último look Devon Aoki Jeremy Scott gente eu sou o maior fã do Jeremy Scott que existe e eu vou provar e eu ainda quero ser mais fã inclusive quem estiver vendendo tênis do Jeremy Scott 42 43 eu compro porque tem esse adereço de asinha na roupa da Devon e na dele porque ele fez essa coleção pra Adidas de tênis com asinha eu quero todos dessa coleção esse aqui é um dos mais raros tive muita cagada de conseguir comprar aí depois ele fez outras coleções esse é um tênis de zebra com direito a rabinha esse aqui vai ser um dos meus preferidos do momento que é de ursinho com braços que balançam e é dourado alguém lá no Enjoei comprou o prata quando eu não podia comprar e eu estou puto quem conhece essa pessoa por favor ou a gente fala pra essa pessoa me vender ou a gente vai bater lá na porta dela né e assim eu morei na Estônia tenho contatos com a máfia russa não acho que é legal brincar comigo pra terminar considerações finais eu não tava muito animado pra esse Met Gala não primeiro acho que o Karl Lagerfeld é podre como pessoa como criativo realmente assim ele é muito talentoso não esperava que os homens fossem servir e serviram muito teve gente que me surpreendeu beijo me indicar e assim o Karl Lagerfeld com certeza se você procurar você vai achar uma fala gordofóbica machista homofóbica misógina xenofóbica assim pra que fio isso é viado o homem era contra casamento homoafetivo sabe ele o Kanye West assim ó disputando pra ver quem é mais doido mas os dois igualmente criativos né a pergunta que eu tenho depois de quase duas horas de vídeo bruto é qual desses looks você usaria e qual desses looks você usaria pra alimentar uma fogueira cristal muito muito obrigado pelo apoio lembrando da nossa meta de 500 mil ou um milhão até o final do ano e te espero no próximo vídeo um beijo neném amo você muito obrigado por ter chegado até aqui um beijo um Legenda Adriana Zanotto